Não lembrar-se das vidas passadas considero uma benção, porque se nós nos lembrássemos a toda hora e a todo tempo tudo aquilo que nós temos de compromissos, nós nem viveríamos. Nós seríamos atormentados dia e noite de maneira semelhante a como somos atormentados aqui em nosso mundo, quando temos uma conta a pagar, ela está vencendo e nós não temos dinheiro para pagar. Então, por graça divina, por misericórdia e compaixão, quando nós nascemos ou ganhamos um novo corpo, nos são apagadas todas as lembranças da vida anterior e nascemos aqui zerados. Crescemos, nos desenvolvemos e é claro que com o passar dos anos tudo vai sendo ajustado. Como disse antes, já nascemos com um corpo adequado para receber o que temos que receber e para pagar aquilo que temos que pagar.